A história é que um dos anúncios, uma das palavras-chave, chaves mais caras do Google é desentupidor de privado. Sim. Porque a pessoa precisa daquilo no momento. Total. Aconteceu já comigo. É? A gente tinha uma agência de marketing, né? E tinha um cara que desentupia... Ele trabalhava com encaramentos, né? E, cara, era muito caro. É caro, né? Era muito caro. Porque a pessoa... Todo mundo tá competindo pelo primeiro resultado. E a pessoa vai comprar o dinheiro. E aí a gente ficava louco, porque, cara, a gente tava acostumado na época a pagar o clique nos mercados aleatórios, na média, 5 na época reais, 6 reais. O dele era 45 reais, 50 reais na época. Ficava, cara, como assim? Você tá pagando o clique? Você não tá pagando o lead. Você tá pagando o clique de 50 reais. E o cara falava, pode... E era um tiozinho que, cara, não tinha muita instrução. Ele falava, pode pôr ele aí. Porque dá certo. Dá certo. E aí ele visitava. Então o cara, dependendo do problema, ele já sabia quais eram os problemas que ele visitava e fechava. E, cara, eu já tive, inclusive, contratei esse cara. Eu conheci ele assim. Deu um vazamento nessa casa que a gente tinha na Vila Mariana. E a conta de água... E a gente não sabia. E a conta de água veio absurda, cara. Assim, ó. Tipo, a gente pagava 250 reais a água. Veio quatro pau. Tá. Como assim? E aí tava tendo vazamento. E ninguém sabia que vazamento era esse. Aí ele veio e ele falou, ó, custa, sei lá, não lembro o valor, 3 mil reais pra eu achar esse vazamento. Falei, cara, mas como que é? Ele falou, cara, a garantia é de que eu acho. Eu passo quanto tempo aqui buscando? Tá bom. Era mais barato que a próxima conta. Sim. Aí paguei pra ele. É isso. E aí ele vem com uma maquininha, acha o vazamento, vai lá e resolve, cara. É isso. Valor, né? É valor por necessidade pura. Por isso que é importante, pô, várias, ainda mais as startups que vieram aqui. A gente brincou, mas, cara, quem tá com uma inovação super disruptiva, um produto ainda que não existe no mercado, ou seja, tá criando algo, reinventando a roda, muito importante ouvir o cliente pra saber o que é valor pra ele, né? Então, é muito disso também, de um momento e tal. Tem muito de time, em algumas dos principais aprendizados que eu acho que eu tirei aqui no Pode Sonhar, foi que, cara, um dos aspectos mais subestimados pelo empreendedor é o timing da solução. Total. Então, cara, tem coisas que vêm muito antes do momento ideal e tem coisas que vêm depois e também não engrenam mais. Cara, completamente. Nessa venda de brincadeira aí, eu falei do Titânio, que ela se adapta, mas foi uma brincadeira, mas é isso. Vender uma coisa que você não tá precisando, uma pessoa que não vê valor naquilo, você tem que fazer a pessoa, no mínimo, projetar visualmente a dificuldade, porque se dá difícil vender. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias. Obrigado.